E o antes e o depois do cachorro que eu vou te mostrar, esse vídeo já é um vídeo que eu já postei, tô repostando pra mostrar um antes e um depois, gente, que é de arrancar os cabelos fora da cabeça Esse é um cantinho que tinha muitas plantas, tinha uma bancada de madeira aqui e choveu muito e essa bancada caiu na realidade essa cachorra que tá aqui atrás de mim derrubou a bancada que ela fica pegando com os dentinhos o pé da bancada e puxando a bancada caiu em cima dela, quebrou todas as plantinhas que estavam lá naquela bancada caiu o substrato, enfim, virou uma bagunça Então o que eu fiz? Eu arrumei, replantei as plantinhas porque elas não podiam ficar lá no chão porque senão iriam morrer, fiz tudo com carinho, coloquei aqui nessa bancada que vocês estão vendo e agora vocês vão ver o depois Gente, aí vê se eu não tenho motivo pra ficar chateada, ó lá Tava ali a bancada, derrubou, a bancada tava mole realmente Aí derrubou, aí já colocamos aqui Ai! Tô mordendo meu pé Aí já colocamos aqui, ó, as plantas Ai, fruzinho! E aí vocês não sabem o que que faz Você cuida de cachorro, você cuida de planta Você cuida da casa, cuida da limpeza da casa E ela é bem levada, mas ela é um filhote Então a gente tem que dar o desconto porque ela é um filhote, né? Mas é um filhotinho desse tamanho Já pensou se ela tiver essa personalidade Tá derrubando as coisas, eu não sei o que que eu vou fazer Daí assim, o que que a gente pode fazer aqui? Porque pra tá arrumando isso daqui Tá orientando essa cachorrinha Conforme ela vai crescendo Tem que ter muita paciência Resolvi colocar uma coleira nela, né? Aí amarrando Pra ela ir se acostumando Porque não tá tendo jeito A bagunça aqui tá demais E não é só essas aí que eu filmei pra vocês Ela quebrou foi muito mais bacias Que eu tinha feito de cimento há muitos anos Come as plantas Olha essa samambaia toda comida Tá comendo tudo E ela acha que a gente tá brincando Que a gente vai corrigir ela Ela não sabe que a gente tá corrigindo Ela acha que a gente tá brincando É desse jeito Olha o rodo Comeu Comeu a borracha do rodo Procurei essa borracha O quintal inteiro Não encontrei Não encontrei Daí o que que sobrou pra ela, né? Amarrar Que que eu vou fazer? Deixei aqui amarrada Ela já se enroscou Vou ter que tirar essa mangueira Porque ela se enroscou na mangueira Aí vocês acham que ela ficou amarrada há muito tempo, gente? Quando eu cheguei na cozinha Ela já tinha arrancado Já tinha rasgado Vamos ter que comprar corrente Mas é desse jeito, né? Vida com cachorro é isso Né, bonitona? Vamos ver se você sossega agora Porque ninguém tá te aguentando, não Você entendeu? Não adianta ficar olhando Que esse olho bonito pra mim, não Tá? Que eu não tô feliz com você, não